Na rota turística Caminhos Pomeranos, em São Lourenço do Sul, os visitantes podem encontrar variados produtos da agroindústria familiar. Os empreendimentos representam traços da cultura germânica e também um pouco polonesa, porque a Pomerania está situada ao norte da Alemanha e da Polônia. São receitas dos antepassados que trazem para a atualidade lembranças e sabores da colônia. O campo pode ser um lugar de lazer e descanso nos finais de semana, principalmente para quem busca tranquilidade. Pode ser um espaço democrático de convivência harmoniosa entre animais de várias espécies. Na maioria das vezes, é um local de trabalho e sustento das famílias rurais. Uma pequena propriedade rural na colônia de São Lourenço do Sul. A família adotou a linha da diversificação de culturas, com a produção de bovinos para corte, ovinos, criação de peixes e aves para a produção de ovos. Produtos que vão agregar valores na agroindústria. Esta de panificação aproveita receitas dos imigrantes pomeranos, que além da manutenção da cultura culinária, não abre mão das criações. Eu tenho gado de corte, não é muito, mas com o gado de corte a gente também tem a carne do dia a dia e a ovinocultura é a mesma coisa. E também o peixe, que praticamente a gente consome ele aqui, porque é um alimento que o organismo precisa e necessita. Isso tudo vai potencializar futuramente a agroindústria? Com certeza, ainda mais a agroindústria que necessita de produtos como os ovos das galinhas. E sabendo com isso a gente vai ter um produto bom, um produto que a gente vai ter referência e vai dar mais qualidade também no final, que é na bolachinha que a minha esposa produz na agroindústria. Com o incentivo de amigos e dos familiares, a gente começou a aperfeiçoar isso. Então eu conheci a Regina da Imater e ela disse para mim, puxa, tu tinha que montar uma agroindústria para ti. E aí eu fiquei pensando, bah, mas é muita coisa para fazer, a gente fica colocando muitos empecilhos, né? Mas aí eles vieram formalizar esse convite. Aí eu não consegui dizer que não. As visitas do pessoal da Imater foram constantes na propriedade. O primeiro passo foi buscar a legalização do empreendimento para entrar no mercado. Descobrir talentos é um papel da extensão rural. E a Yolanda tinha um produto muito bom e a gente foi atrás dela e cadastramos ela no programa de agroindústria familiar do governo do estado SDR, Sabor Gaúcho. A gente está apoiando na comercialização, ela já tem a comercialização garantida no mercado formal, no mercado institucional através da merenda escolar e também no turismo rural. A extensionista estimulou a produção de receitas típicas da cultura local. A minha mãe sempre a gente fazia esse tradicional, né? Dós, que era em época de Natal e Páscoa que a gente fazia, né? Mas aí quando eu conheci o meu esposo, eles faziam uma receita de mel. E, puxa, todo mundo adorava e eu comecei a querer fazer também. E peguei a receita e comecei a fazer. E deu muito certo, o pessoal aprovou. É sucesso de venda esse pão de mel. É uma receita tradicional palmeirante. Além do pão de mel, o que mais tem? Tem pão de mel, alfajor, tem toda a linha de amanteigados, tem salgados também. Aqui em São Lourenço a gente também tem o apoio muito forte da prefeitura. Que, na verdade, montou, solicitou para nós o apoio para conduzir um programa municipal de agroindústrias. Onde a gente tem diversas iniciativas, experiências no município. E isso está dando muito certo. A gente vai ver aqui como é um exemplo, né? São famílias que têm outras atividades que vieram para agregar renda e para diversificação da própria propriedade. Eu trabalho aqui e tenho duas filhas que adoram também mexer com os animais e sempre me ajudam quando podem, né? E como a gente tem o curso técnico em agropecuária aqui, vizinho aqui da escola agrícola, né? Então a gente tem quase todas as... Suprem as necessidades da gente conhecendo toda a maneira como lidar com esses animais. E também até a propriedade, a gente até passa às vezes para os alunos. Porque não quer dizer que o aluno tenha que se formar e ir para a cidade ou procurar serviço longe de casa, né? É trocando ideias e com orientação técnica que a família Ritter faz planos para melhorar a qualidade dos produtos. Estou num projeto de montar um aviário. Inclusive tem a parceria com a Embrapa, que eles fazem todo um acompanhamento para o bem-estar do animal. A gente pretende baratear o custo da matéria-prima com esse projeto. E ter um produto de qualidade final para oferecer ao consumidor que ele se sinta seguro com isso. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti